Olá pessoal, aqui é o professor Luciano, com a disciplina de cálculo numérico, e hoje a gente vai trabalhar com a solução de sistemas lineares. E hoje a gente vai estudar o método de Jacob Richardson, como vocês preferirem. Então, vamos trabalhar em cima desse exemplo. Veja bem, caso a convergência seja garantida, obtém a solução do sistema linear com o erro absoluto inferior a 0,001. Inicialmente, a gente precisa entender o que está sendo pedido. Nós queremos a solução, obviamente, deste sistema linear. Nós temos três equações e três icógnitas. Nós queremos descobrir quais os valores de x, y e z. Certo? Então, para isso, nós temos três equações e três icógnitas. É especificado aqui no enunciado que você só deve calcular a obter solução desse sistema caso a convergência seja garantida. O que significa isso? Significa que existem sistemas lineares que o método de Jacob não vai resolver. Ele não vai te conduzir ao resultado. Então, a gente precisa verificar essa convergência que, quando garantida, vai fazer com que você... vai permitir que você encontre o resultado desejado. Agora, quando essa convergência não é garantida, é bem provável que você não encontre o resultado. Não que seja impossível, mas é bem provável que você não o encontre. Ou a convergência vai ser muito lenta. Você vai utilizar de muitas iterações para encontrar o resultado. Então, independente de qual método numérico utilizar, nós iremos iniciar sempre fazendo essa análise da convergência. Então, nós vamos, primeiramente, verificar a convergência. Para isso, pessoal, para verificar essa convergência, nós temos aí dois critérios. O critério das linhas e o critério das colunas. Os dois dizem a mesma coisa. Tanto das linhas quanto critério das colunas, quanto satisfeitos, eles garantem que você vai encontrar o seu resultado. Então, vamos, inicialmente, verificar aqui pelo critério das linhas. O que é o critério das linhas? Eu vou representar uma matriz 3x3 da mesma dimensão do meu sistema. E vou representar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui os meus coeficientes das linhas. Vou ter 3 linhas com 3 colunas. Na primeira linha, eu vou ter os números, que são os coeficientes das incógnitas, que são 3, 1 e 1. Na realidade, por ser um sistema linear, e esse critério das linhas, ele é baseado na matriz A, que é a matriz dos coeficientes das incógnitas, só que sempre em módulo. Então, por isso que a gente vai utilizar os valores positivos. Vamos até especificar isso aqui, o módulo da matriz A. Tá bom? Se não utilizar em módulo, é bem possível que você encontre um resultado que não represente a sua verdade. Então, a primeira linha é composta pelo 3, pelo 1 e pelo 1. Correto? Na segunda linha, eu vou ter 1, 3 e 1. 1, 3 e 1. E a terceira linha, 2, 1 e 4. 2, 1 e 4. Perfeito. Eu vou até copiar isso pra cá, ó. Que depois nós iremos fazer pelas colunas, somente pra gente compreender direitinho. Então, o critério das linhas, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui minha diagonal principal, certo? Minha diagonal principal. E vou calcular o alfa 1 pra primeira linha, o alfa 2 pra segunda linha, e o alfa 3 pra terceira linha. Para que a convergência seja garantida, todos estes alfas precisam ser inferiores a 1. Então, como que eu calculo o alfa 1? O alfa 1 vai ser igual... Eu vou pegar a primeira linha e vou somar os dois elementos que não fazem parte da diagonal principal, né? Vou somá-los e vou dividir pelo elemento da diagonal principal da linha, né? Que eu tô analisando. Então, vai ficar... 1 mais 1 dividido por... 3. Correto? Que vai ser igual a... 2 terços. Que vai dar 0,67. Isso aqui é menor que 1. Então, pelo alfa 1, por enquanto, eu já garanto a convergência. Agora, vamos pro alfa 2. A lógica é exatamente a mesma. O alfa 2 eu vou somar aqui... 1, né? Que é esse elemento. Mais 1. E vou dividir pelo elemento da diagonal principal, que é 3. Então, vai ficar... 1 mais 1 dividido por 3. Que vai dar 2 terços, né? Que também é inferior a 1. Tá? Então, por aqui, a convergência ainda é garantida. E por último, eu vou somar 2 mais 1 e dividir por 4. Que é o meu alfa 3. Então, meu alfa 3 vai ser igual a 2 mais 1 dividido por 4. Que vai ser igual a 3 quartos, que é igual a 0,75. Que também é menor que 1. Então, todos estes 3 alfas, por serem inferiores a 1, eu posso garantir que para o método de Jacob eu vou ter a convergência garantida. Certo? Então, eu nem precisaria fazer o método das colunas, o critério das colunas. Mas a gente ainda sim vai fazer para vocês compreenderem, né? Como que ele é realizado. A gente só faz quando as linhas não garantem convergência. Das colunas, o raciocínio é exatamente o mesmo. A gente tem aqui a diagonal principal, certo? Só que, ao invés de calcular o alfa 1, alfa 2 e alfa 3 para as linhas, a gente calcula para as colunas. Mas eu vou ter o alfa 1 aqui, o alfa 2 aqui, e o alfa 3 aqui. Tá? Então, o meu alfa 1 vai ser igual a partir da primeira coluna, eu vou somar 2 mais 1 dividido por 3, né? Então, vai ficar 2 mais 1 dividido por 3, que vai ser igual a 1. Então, por ser igual a 1, pelo critério das colunas, a gente já não garante convergência. Tá? Isso precisaria ser inferior a 1. Igual não vale. Então, pelo critério das colunas, eu não garanto, mas como o das linhas já garantiu, então, para mim, eu estou satisfeito. Tá? Então, já que a gente verificou a convergência, a gente pode agora, né, finalmente aplicar o método. Então, eu vou trazer aqui o nosso sisteminha. E agora, é bastante simples. Agora, nós iremos representar a nossa fórmula iterativa, que é muito importante, né? Porque uma vez determinada, nós precisaremos, nós iremos utilizar essa fórmula para fazer o cálculo das iterações. Então, a fórmula iterativa é o seguinte. Olha só. Eu tenho 3 equações e 3 icógnitas. Na primeira equação, eu vou isolar o x. Na segunda, eu vou isolar o y. E na terceira equação, eu vou isolar o z. Isolando o x na primeira equação, eu vou pegar esse menos y menos z e vou passar para o lado direito, invertendo o sinal. Então, olha. O meu x vai ser igual a 1, que é esse 1 aqui, tá? 1 mais y mais z. Isso tudo eu vou dividir por quem? Por 3. Beleza? O meu y agora, na segunda equação, isolando o y aqui, na segunda equação, vai ficar 3 mais x, né? 3 mais x menos z. Isso tudo dividido por 3. E por último, o meu z vai ser igual a... 7 menos 2x menos y sobre 4. Muito simples. Agora, uma parte fundamental. Por quê? Nas incógnitas que eu tenho aqui, a minha esquerda, tá vendo? x, y e z, eu vou acrescentar um índice k mais 1. Aqui vai ser y de k mais 1. Sempre assim, tá? E aqui, por último, z de k mais 1. E as que estão à direita, eu vou colocar somente o k. y de k, z de k, x de k, z de k, x de k, e y de k. Por quê? Porque isso vai ser válido para o cálculo das minhas iterações. O meu k para a primeira iteração, ele começa sendo igual a 0. Para a segunda iteração, ele vai ser igual a 1. E por aí vai. Até o valor final aí de n, né? Não sei quantas iterações que eu terei que realizar até encontrar um erro inferior a 10 a menos 3. Então, vamos lá. Para a primeira iteração, nós iniciamos com k igual a 0. Olha. k para k igual a 0. Então, reescrevendo essa... Vou até fazer na frente, que vai ficar mais fácil a gente visualizar e acompanhar aqui. Então, para k igual a 0, substituindo o 0 no lugar do k aqui, nessa equação, eu vou ter x1 vai ser igual... 0 mais 1, né? x1 vai ser igual a 1 mais y, 0 mais z, 0. Isso tudo dividido por 3. Dividido por 3. A próxima equação, eu vou ter o y, 1. Que vai ser igual a... Está vendo? y, 1, 0 mais 1. Eu vou ter 3 mais x, 0. menos o z, 0. Isso tudo dividido por 3. por último, o z, 1. Que vai ser igual a... 7 menos 2x, 0. menos y, 0. Isso tudo dividido por 4. Então, agora a gente vai calcular o x, 1, y, 1 e z, 1. Só que percebam que os valores de x, 1... O valor de x, 1 depende de y, 0 e de z, 0. E eu não tenho esses valores. Isso porque estas são condições iniciais. Condições iniciais. Como no exercício denunciado não foi especificado, nós podemos escolher o que a gente quiser. Não tem problema algum. Então, vamos colocar aqui. Olha só. É só para justificar aqui, né? Direitinho. considerando x, 0, igual a 0. y, 0, igual a 0. E z, 0, igual a 0. Então, fazendo esta consideração, deixa eu copiar isto para cá agora. Agora aqui a gente vai mais facilmente. Fazendo estas considerações, olha só. Substituindo 0 aqui e 0 aqui, eu vou ter 1 dividido por 3, não é? 1 terço. Vai dar 0,33. Eu vou colocar aqui 1 terço. E este aqui é o meu valor, né? Para, é o meu x, 1. Para a próxima iteração, próxima equação, eu vou ter o x, 0, tendendo a 0 e o z, 0, tendendo a 0, né? Por causa das nossas condições iniciais. Então, vai sobrar 3 dividido por 3, que vai ser igual a 1. Esta é a minha primeira aproximação para y, 1. E por último aqui, eu vou ter o meu z, 1. Substituindo 0 para x, 0, y, 0, eu vou ter aqui 7 quartos, certo? Então, este aqui é a minha aproximação para z, 1, né? Na primeira iteração. Acabou. Agora, pessoal, na próxima iteração, nós consideramos, né? A primeira iteração, k igual a 0. Para a segunda iteração, eu vou considerar k igual a 1. Então, o que acontece? Você pode substituir 1 nessas equações aqui que você vai ter a sua forma interativa para a segunda iteração. Ou você pode utilizar um raciocínio lógico, que é muito mais prático. Você já pode ir direto, inclusive, e já escrever a equação. Agora, a gente vai calcular o x2. Olha só. x2 vai ser igual. A gente pode, inclusive, analisar através dessas equações que nós digitamos na primeira aqui. Então, o que acontece? Eu vou escrever exatamente o que está ali. só que no lugar de y eu vou colocar o valor de y que eu achei. Está vendo? y1. No lugar de z eu vou colocar esse valor para z. E no lugar de x eu vou colocar esse valor. Então, vai ficar... Olha só. De acordo com a primeira equação, vai ficar 1 mais y. Qual que é o valor de y? Eu encontrei aqui. Está vendo? Então, vai ficar 1 mais 1 mais o z. Quanto que vale o z? 7 quartos. 1 mais 1 mais 7 sobre 4. Isso tudo eu vou dividir por 3. Tá? Então, esse é o raciocínio para o cálculo das iterações. Você repete as mesmas operações, porém, utilizando os valores de x, y e z da iteração passada. Vocês irão encontrar aí x igual a 1,25. E esse aqui é o valor de x para a segunda iteração. Para y2 a gente faz a mesma coisa. Repete essa equação aqui só que substitui os nossos valores de x, y e z. vai ficar 3 mais quanto que vale x? 1 terço. 3 mais 1 terço menos z que vale 7 quartos. Isso tudo eu vou dividir por 3. Vocês vão fazer os cálculos aí com tranquilidade. Lembrando, se você for colocar na calculadora, é importante que você coloque parênteses aqui e aqui para mostrar que você está fazendo a divisão de toda essa soma no numerador e vocês encontrarão aí um resultado de 0,5278. certo? E por último nós temos aqui o z2 que vai ser igual a 7 menos 2 vezes x que o valor de x é 1 terço da iteração passada menos y da iteração passada que é igual a 1. Isso tudo dividido por 4. Vocês vão ter 1,33. Colocando já em decimal. Então, vocês irão fazer isso até quando? Acontece que a nossa condição de parada é estabelecida por esse valor aqui até o erro absoluto inferior a 10 a menos 3. Significa que o erro vai ter que ter 3 casas decimais depois da vírgula igual a 0. Como que eu calculo o erro? Perceba que eu tenho aqui um erro para x um erro para y e um erro para z eu vou ter 3 erros o erro absoluto para x vai ser o último valor que é esse aqui menos o valor da última iteração o erro para y vai ser o último valor de y menos o valor da iteração passada e o pra z também o último menos o anterior todos estes erros precisam ser inferiores a 10 menos 3 se pelo menos um deles for maior ou igual você precisa fazer outra iteração até encontrar o resultado então pessoal vamos fazer no excel essa simulação para a gente ver também os recursos que a gente tem como que fica fácil de resolver isso então nós temos aqui o excel já aberto eu vou colocar aqui uma coluna para cá uma coluna para x uma para y uma para z eu vou colocar aqui um erro para x o erro para y e o erro para z tá importante a gente ressaltar que todos os erros precisam ser inferiores a 10 a menos 3 o nosso k para a primeira iteração ele vale 0 depois ele vale 1 e por aí vai selecionar as duas aqui ó deixa eu aumentar selecionar as duas colunas e desce aqui vamos fazer aqui até o aproximadamente aqui igual a 14 tá aproximadamente não exatamente igual a 14 o valor de x aqui eu vou colocar as condições iniciais a gente escolheu 0 para x 0 para y e 0 para o z certo vou marcar isso aqui já para arredondar utilizando 4 casas decimais beleza então para x aqui para a primeira iteração para cá igual a 0 a gente escreve a nossa equação essa equação aqui que a gente utilizou para o cálculo de x que foi 1 mais y mais z dividido por 3 certo então vai lá vai ser igual abre parêntese 1 mais no lugar de y eu vou clicar em cima da célula aqui do chute inicial de y mais o z eu vou clicar no chute inicial de z isso tudo dividido por 3 fecha parêntese dividido por 3 então olha já encontrou um terço que é 0,33 agora a iteração a equação de y vai ser 3 mais x menos z sobre 3 então vai ser igual a parêntese 3 mais x menos z isso tudo dividido por 3 que foi igual a 1 que é o mesmo resultado que nós encontramos aqui olha o último a de z que vai ser 7 menos 2x menos y sobre 4 vai ser igual a 7 menos 2 vezes o y desculpa 7 menos 2x né menos 2x menos o y isso tudo eu vou dividir por 4 que deu 1,75 tá que foi o que nós encontramos aqui 7 quartos tá então perfeito então agora no excel a gente seleciona essas 3 linhas né clica aqui no cantinho e desce então a gente pode ver que quanto mais a gente avança nas interações mais próximo do valor exato a gente está quando a gente chega aqui pra cá igual a 9 a gente encontra o valor de 1 pra x 1 pra y 1 pra z e esse valor não muda tá percebendo porque na realidade ele tem alguma diferença mas depois na quarta casa decimal então pra gente até 4 casas é um valor exato vamos calcular o erro aqui então nosso erro vai ser igual abre parênteses ou melhor abs que é o valor absoluto em módulo né o erro pra x vai ser o último valor de x menos o anterior que é o de cima 0,33 a gente pode clicar aqui no cantinho e puxar ele já segue essa lógica pros erros de y e z e agora a gente clica e desce então pronto a gente já calculou o erro de todas as interações pra x y e z o erro inferior a 10 a menos 3 eu preciso de 3 casas decimais depois da vírgula iguais a 0 então vamos analisar pra x perceba que aqui olha pra cá igual a 6 o meu y já tem um erro inferior a 10 a menos 3 o z também porém o x não chegou então a gente faz mais uma iteração né que esse valor é inferior a 10 a menos 3 esse e esse também de modo que pra esse critério de erro esta minha resposta já é satisfatória tá mas a gente viu aí que convergiu pra um valor fixo pra x igual a 1 y igual a 1 e z igual a 1 então a gente pode inclusive conferir o resultado a gente pode pegar qualquer equação do nosso sistema aqui em cima e substituir os valores de x, y e z que estão à esquerda e tem que dar o resultado que está à direita então vai ficar 3 vezes 1 3 3 menos 1 2 2 menos 1 1 então bateu na segunda equação menos 1 mais 3 2 2 mais 1 3 na última 2 vezes 1 2 mais 1 3 mais 4 7 então a gente encontrou o resultado aí né de x, y e z isso você pode aplicar pra sistemas lineares independente da sua dimensão você pode ter 5, 6, 7 8 equações e oito incógnitas e pelo excel isso fica muito mais prático né da gente realizar certo pessoal então espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecê-las e aí e aí Obrigado.